É a grande virada da coleção Coach Ribeirão, trazendo cores, toda a brasilidade que a Coach tem, num evento descolado, muito bacana, que você confere agora. Vai aí uma palhinha para vocês. E hoje, aqui na Coach, na virada da coleção, nós temos o grande prazer de receber nossos clientes, nossos amigos, e eu quero agradecer a presença da Dai, que veio aqui a brilhantar o nosso evento. Dai, o que você achou dessa virada de coleção? Nossa, tá maravilhosa. As cores estão lindas, as cores vibrantes, essa diversidade da cultura brasileira. Bom, como sempre, a Coach tá linda, maravilhosa, com a coleção moderna, arrojada, com as estampas lindas, transadas, do jeito que a gente sempre gosta, né, Lu? E aí, assim, né? Eu sou muito fã da Coach, visto Coach, eu falo que até na minha casa o vinho é da Coach, sabe? Mas é isso. Tô muito feliz de estar aqui com você. Eu amei a nova coleção, tá vibrante, a Coach, como sempre, tá de parabéns. Amei. E a Coach, nesta virada de coleção, também é masculina. As roupas masculinas estão lindas, modernas, tudo muito diferente, muito sofisticado e, ao mesmo tempo, básico. Você gostou, Marise? Eu adorei. A roupa masculina, realmente, tá o retrato da Coach, né, muita cor, é, com, reflete o Brasil nosso, todo cheio de cores e é um homem moderno que pode vestir uma roupa versátil e tá maravilhosa, como sempre, né? Parabéns, parabéns vocês, parabéns à Coach Brasil, à Coach Ribeirão. Recebendo as queridas clientes, que não são clientes, são mais que isso, são nossas amigas, dessa virada de coleção da Coach, trazendo uma grande alegria, um grande prazer em recebê-las. Marcia, gostou dessa virada? Amei a virada. A virada trouxe aquilo que a pandemia nos deixou pra trás, né? O brilho, né, gente? Ela trouxe a luz de volta. A Coach vem com essa força, né, do brilho, do paetê, daquela época que a gente foi feliz e não sabia. E tá remitindo isso agora na coleção. Eu tô simplesmente apaixonada. Elane, o que você achou? Eu gostei muito das palavras da Marcia, que traduzem realmente o que vem acontecendo nessa virada da Coach aqui em Ribeirão Preto. Elane, o que você achou? A coleção tá realmente maravilhosa, tá? Esse brilho, essas cores fortes, entendeu? Que inverno geralmente vem cor escura, pesada, né? Essas cores estão assim, pra deixar pra trás isso mesmo. Tá linda a coleção.